Dada a função real, tal que f de x mais 2 é igual a 6x menos 3. O valor de f de 5 é? Qual é a jogada, pessoal? Se você colocar... Parece que eu estou do seu lado, né? Parece que eu estou do seu lado. Pô, o Marcão falou que é só substituir. Beleza. De certa forma, realmente eu falei isso. Só que você tem que ter prudência. Você tem que raciocinar. Pensa comigo. Se você colocar o 5 no lugar do x, teríamos aqui o f de 7. Sim ou não? Se colocássemos o 5 no lugar do x, teríamos o f de 7. Só que eu não quero o f de 7. Eu quero o f de 5. Então, vamos lá. Qual é a ideia? O que a gente está querendo? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Qual é a ideia? Eu quero que no lugar do x mais 2, apareça o 5. Sim ou não? Por quê? A perguntinha é o f de 5. Então, no lugar do x mais 2, tem que aparecer o 5. Qual é a pergunta? Qual é a parada que tem que estar na tua cabeça? Qual é o valor de x que torna x mais 2 igual a 5? Pô, Marcão, é o 3. Beleza. Visãozinha. Thundercat e Row além do alcance. Você já é aquele cara que já está evoluído. Tranquilão na parada. Agora, se você tem dificuldade, você vai igualar, né? Você vai montar uma equaçãozinha. Você vai igualar x mais 2, você vai igualar 5. Fazendo essa equação básica, você descobre o valor de x. Aí, fica mais fácil. Então, x mais 2 igual a 5. x vai ser igual a 5 menos 2. Pô, 5 menos 2 vale quanto? 3. Então, qual é o valor de x que torna x mais 2 igual a 5? É o 3. Aí, irmão, é só substituir. Agora, você sabe o valor real. O valor que você tem que substituir. Aí, vamos lá. Qual é o valor que eu vou colocar no lugar do 5? Perdão. Qual é o valor que eu vou colocar no lugar do x? O 3. Aí, olha o que vai acontecer. Vai ficar f de 3 mais 2 igual a 6 vezes 3 menos 3. Por quê? O x vale quanto? 3. Aí, vamos lá. Quanto dá 3 mais 2? Pô, 3 mais 2 é 5. 6 vezes 3, 18. Menos 3. Então, f de 5 é igual a 18. Menos 3. Então, f de 5 vai ser igual a quanto, pessoal? 15. Acabou. Mais uma para a conta. Então, pessoal, cuidado. Cuidado. Se você colocasse ali no lugar do x o 5, você teria o f de 7. Aí, qual é a jogada? Você tem que encontrar um valor que você coloque no lugar do x e x mais 2 seja igual a 5. Qual é o valor que faz essa transformação? É o 3. Então, no lugar do x você coloca quem? O 3. Cuidado com esse tipo de questão. Marca até um asterisco que isso cai direto em prova. Ficou claro isso daí para vocês? Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula, eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.